A minha carteira, de todos os outros policiais, é um atestado de óbito ambulante. A sociedade é essa? Fui preso por fumação de quadril, por sequestro, e fiquei quatro anos e oito meses dessa última entrada. O sistema não ressocializa ninguém. Vai, parceiro! Com dez anos estou já dando tapa, amigos morrendo. Agora eu posso ter fuzil igual ao seu. Agora vocês não podem mais me dar um tapa na cara. Abre, abre, abre! O policial que matou cada filho nosso, ele é responsável, sim. Só que atrás dele tem algo muito maior. O meu policial precisa apertar o gatilho também. Eu prefiro que ele aperte o gatilho, aí eu me tiralo. Vai dar uma, morador! Ele estava descolhente, mas entrou na costela e saiu no pescoço. Aí morreu na hora. Meu filho! Caique, cadê o Felipe? Mãe, Felipe não vai voltar, Felipe não morreu. Esses que detêm a caneta, matam. E carregam tudo, carregam sonhos, carregam esperança, carregam tudo. A polícia está ganhando. Os bandidos que estão nas favelas estão ganhando. Mas alguém deve estar ganhando. O que há primeiro sinal? O que há antes de nos filmes? No, o que há primeiro sinal? O que há depois? O que há agora? O que há juntos? O que há antes de nos filmes?